Fez há pouco mais de duas semanas, 400 anos, que um navio cursário inglês, um navio de piratas, como é mais conhecido, chegou a Point Confort na península de Virgínia, atual território dos Estados Unidos da América. Nesta província, o seu governador, o George Yardley, e um seu ajudante, compraram 20 escravos oriundos de África. Esta data foi assinalada nas últimas semanas, esta data dos 400 anos, e é a data que foi escolhida para assinalar esta efeméride do início da escravatura no território americano. Se formos e procurarmos alguns relatos históricos e averiguarmos um pouco melhor este facto, o que estes relatos nos contam é que, há 400 anos, portanto, em 1619, aconteceu na Baía de Luanda, atual capital da República Angolana, um embarque de cidadãos daquela região feitos escravos. Luanda, naquela época, como sabemos, era uma colónia portuguesa. E os relatos dizem que a maioria dos escravizados terão sido capturados durante uma guerra que estaria a acontecer naquele período entre Portugal e um reino daquela região de África, de nome Nedongo. Que também, em relatos, é dito que este reino talvez fosse, naquela época e naquela região, um dos mais importantes naquele momento. A maioria destes prisioneiros eram homens e, portanto, este grupo de prisioneiros africanos foram carregados num navio português que estava dedicado ao tráfico de escravos. O navio São João Batista. E o destino deste navio e do que ele levava dentro era a colónia espanhola de Vera Cruz, hoje atual México. Já em pleno Atlântico, dois navios cursários ingleses, o Leão Branco, o primeiro, e um segundo tesoureiro, abalroaram e saquearam este barco português, levando parte daqueles homens que estavam como escravos naquele navio. Estes dois cursários, que navegavam com bandeira holandesa, pertenciam ao conde de Warwick, um poderoso nobre inglês, de nome Robert Rich. E Rich era um declarado inimigo de católicos e, por isso, era fácil perceber este quase ódio contra portugueses, contra espanhóis. E Rich lucrava com tudo aquilo que pudesse prejudicar as transações entre Portugal e Espanha. E assim ficamos a perceber, a conhecer um pouco melhor alguns relatos históricos deste facto que foi assinalado há pouco mais de 400 anos. Quando ouvimos, hoje, estes relatos, parece que não podemos deixar de ficar impressionados, talvez até incomodados com este momento da história da humanidade. Apesar de que as efemérides e as datas que são assinaladas, elas às vezes não... Dependendo dos fatores que as influenciaram, dos relatos históricos que as fizeram ficar marcadas no tempo, muitas vezes elas carecem de serem realmente confirmadas. e 400 anos de escravatura no continente americano, vários estruturadores contestam. E há até relatos históricos que dizem que quase 100 anos antes o navegador espanhol Ponce de León terá levado o primeiro escravo para o continente americano. Mas voltando a este momento da história da humanidade, relatado há 400 anos atrás, pelos relatos históricos, podemos perceber que houve vários envolvidos, vários países, várias nações, vários reinos envolvidos neste momento difícil, neste momento infeliz, neste momento que podemos dizer vergonhoso do momento da história da Europa, porque o resto do mundo ainda era pouco conhecido, não havia muitos relatos do que se passava em outras partes do mundo. Mas esta responsabilidade acumulada por portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, em que o importante é não esquecermos as vítimas, e que foram muitas nesses tempos, deixam-nos e transportam-nos para os dias de hoje. Enquanto aqui estamos sentados, se procurarem a página de organização internacional pertencente às Nações Unidas, que refere os números da escravatura no mundo, se procurarem, ficarão impressionados. Porque a escravatura hoje é muito superior em números ao que existia há 400 anos atrás. Em alguns países na Ásia, da Ásia, hoje, eu não os refiro, há mais de 5 milhões de escravos neste momento. a escravatura é uma prática social em que um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro e designando-o assim por escravo. Essa imposição é feita por meio de força, sendo esse ser humano obrigado a trabalhar, confinado a um lugar e sem remuneração. Todas as civilizações que nós conhecemos pela história, pela própria palavra de Deus, facilmente chegamos à conclusão que todas elas, todos, foram vários os povos que praticaram esta abominável relacionamento de um ser humano para com o outro. Gostava que abríssemos as nossas Bíblias em Êxodo. É também mais um facto histórico. Êxodo no capítulo 21. Não sei se algumas das vossas Bíblias têm o subtítulo logo no início do capítulo 21. A minha tem e diz assim leis acerca dos escravos. O capítulo 21 de Êxodo vem logo a seguir ao capítulo 20 onde Deus deu ao seu povo os dez mandamentos. Logo no versículo 1 do capítulo 21 diz o seguinte são são estes os estatutos que lhe proporás se comprasa um escravo hebreu seis anos servirá mas ao sétimo sairá livre e de graça. Parece-nos difícil imaginar que este povo o povo hebreu após um longo período de escravatura a que foi submetido em que teve a oportunidade de viver através dessa experiência negativa na sua vida perante um opressor que era o Egito e durante esse período eles tiveram a oportunidade o povo de Israel de também experienciarem uma grande e elevada relação com Deus e é por isso que nos pode ser difícil hoje olharmos para o povo de Israel que precisava precisou de leis para regular o comportamento de alguns para com outros seres humanos neste caso seres humanos que seriam escravizados por judeus por hebreus quem poderia imaginar que membros de uma comunidade que foi criada por meio da magnífica voz divina poderiam considerar um próximo seu escravo um pouco quase como a história que ouvimos contada às crianças em que rapidamente o ser humano esquece aquilo que Deus promete aquilo que Deus pede também o povo hebreu demonstra aqui que rapidamente esqueceu a experiência que viveu e rapidamente parece parece-nos a nós quando lemos e uma observação assim simples parece que é fácil fazermos esta leitura por diversas vezes a bíblia refere que a escravatura no Egito deveria ter sensibilizado os israelitas para a vulnerabilidade e para o sofrimento dos outros seres humanos gostava também que avançássemos um pouco e fôssemos ao livro do Levítico que está a seguir a êxodo que encontrássemos no capítulo 25 e fôssemos ao versículo 39 até ao 41 e diz assim se o teu irmão se tornar pobre estando ele contigo e se vender a ti não o farás servir como escravo como assalariado ou peregrino estará contigo até ao ano do jubileu te servirá e então sairá do teu serviço ele e os seus filhos com ele e tornará à sua família e à possessão dos seus pais naquele tempo um hebreu podia ser escravo por duas razões um hebreu por duas razões ou por falência financeira uma coisa que não para de acontecer também nos dias de hoje infelizmente e por isso não tinha meios ou condições de sustentar a si e à sua família ou sendo condenado por um crime qualquer ele fosse qualquer que ele fosse mas especialmente um crime de roubo e não tendo condições também para restituir aquilo que tinha roubado no primeiro caso a pessoa vendia-se portanto quando estava portanto em falência a pessoa vendia-se a um senhor e dessa forma era sustentado por aquele senhor e dava em troca todo o seu trabalho seu e da sua família no segundo caso o caso de ser condenado por roubo portanto era a justiça que decidia e a justiça vendia o seu trabalho e então os recursos resultantes desse seu trabalho serviam então para pagar as dívidas desse seu ato criminoso que neste caso teria que ser pago desta forma aparentemente a bíblia parece quando observamos esta série de relatos parece aceitar a existência da escravatura porém é importante às vezes percebermos e aprofundarmos procurarmos irmos ao promenor para esclarecermos as razões daquilo que Deus sempre faz com a humanidade e o fator essencial entre a relação entre humanos e Deus é sempre a nossa disposição a nossa dos seres humanos dos seus filhos a nossa vontade de percebermos e de creermos mudar as coisas quando elas não estão certas havia para o povo hebreu diversas recomendações foram feitas como já já vimos uma série de leis que um conjunto de leis judaicas com obrigações éticas que regulamentavam a forma de tratar um escravo hebreu mas estas leis existiam também para regulamentar a forma de tratar de um escravo não hebreu e começamos a entrar num aspecto interessante daquilo que muitas vezes conversamos lemos na palavra de Deus que tem a ver com aquilo que Deus utiliza para nos fazer chegar a pontos ou a relacionamentos com Ele que de outra forma nunca aconteceriam e dizia eu então que na relação de um de um israelita de um hebreu com um escravo não hebreu haviam recomendações na forma de o tratar os senhores não podiam enverguinhá-los em público nas refeições eram os escravos os primeiros a serem servidos ninguém podia insultar um escravo não hebreu eles possuíam vários direitos que em qualquer outra cultura da época que também tinha escravos como por exemplo os egípcios de forma bem diferente Deus recomendou ao povo de Israel que o tratamento a dar a um escravo deveria ser dentro de todas estas regras e porquê? claro que todos conhecemos que naquele tempo há mais de quatro mil anos atrás era uma época difícil imaginamos nós ninguém ninguém presenciou ninguém viveu temos os relatos históricos e temos a palavra de Deus mas todas essas nações à volta de Israel tinham escravos e essas nações tratavam como sabemos dos relatos por exemplo relativos ao Egito que o próprio povo de Israel foi vítima da brutalidade foi vítima de todo um quase uma carnificina que era imposta pelos egípcios sobre o povo de Israel então a razão que Deus ao permitir que os israelitas adquirissem escravos fazia com que esses homens e mulheres poderiam não ter outra solução para a sua vida poderiam até vir a cair em mãos de outras nações que os escravizassem que os maltratassem e que acima de tudo nunca estes homens e mulheres conseguiriam alguma vez ouvir falar da esperança de um Deus único de um Deus de Abraão que uma vez no passado tinha feito uma aliança e que nessa aliança se recordam em Génesis ficou um pequeno trecho muito claro se quiserem recordar está no capítulo 12 de Génesis e no versículo 3 quando Deus diz a Abraão que fará dele uma grande nação e serás uma grande bênção e no versículo 3 já na parte final diz e em ti serão benditas todas as famílias da terra evitando as práticas brutais das nações vizinhas os escravos desraelitas tinham a possibilidade de encontrar de contactar com novas práticas que eles desconheciam até à época a aquisição destes homens e mulheres para dentro da sociedade israelita deveria ser um meio para melhorar a vida tanto dos judeus como também destes povos que estavam pela primeira vez a ter um contacto com a lei de Deus com a palavra de Deus com a vivência do povo de Deus alguns alguns de nós neste momento poderão estar a pensar lá muito no fundo e a ter vontade de dizer que grande perversidade é esta longe de mim meus irmãos fazer a apologia da escravatura o que pretendemos e o que pretendo nesta manhã é que cada um de nós pense se realmente no fundo se sentem livres eu sou livre tu és livre se calhar não é perante esta inquietação esta sensação que às vezes sinto que parece que sou servo de alguém que não é Deus que me deixe escravizar por outros às vezes parece-se que sentimos que se servem de nós e às vezes meus irmãos lutamos com todas as nossas forças reagimos esbracejamos às vezes até há exaustão mas sabem que o importante o que procuramos o que devemos perseguir é realmente conseguir mudar a nossa visão da vida e conseguirmos vislumbrar que a verdadeira liberdade só cada um de nós a terá quando um dia formos servos de Deus gostava é que abrissem as vossas bíblias na carta de Coríntios primeira de Coríntios no capítulo 7 versículos 23 capítulo 7 versículo 23 e diz porque todos fomos comprados por alto preço todos nós meus irmãos todos nós somos demasiado valiosos para Deus todos nós somos únicos individuais quando no Éden o homem desobedeceu a voz de Deus o resultado foi a expulsão do Éden e a consequente sujeição ao pecado a consequente escravidão a partir daquele momento o evangelho de João no capítulo 8 e no versículo 34 diz o seguinte e estas palavras foram ditas por Jesus respondeu-lhes Jesus em verdade em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado o conteúdo do nosso caráter meus irmãos o conteúdo do meu caráter do vosso caráter é manifestado por aquilo que falamos mas mais importante é manifestado por aquilo que fazemos experimentar uma mudança de caráter significa uma mudança de vida que só pode ser conseguida quando nos dispomos a servir a Deus hoje neste lugar só cada um sabe aquilo a que se sente preso ainda só cada um sabe aquilo que que ainda nos faz sentir como escravos só cada um sabe o tamanho das correntes que arrasta que arrasta enquanto procura liberdade gostava que já quase a terminar que abríssemos as nossas bíblias na carta do apóstolo Paulo aos romanos no capítulo 6 e vamos ler inicialmente do versículo os versículos 16 e 17 capítulo 6 de romanos versículo 16 e 17 diz não sabeis vós que quando se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos tornam-se escravos daquele a quem obedecem escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça mas graças a Deus porque embora vocês tenham sido escravos do pecado passaram a obedecer de coração à forma de ensino que vos foi transmitida agora um pouquinho mais à frente ainda o versículo 22 e também o 23 mas agora que foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor meus irmãos eu e cada um de vós só seremos verdadeiramente livres no dia em que aceitarmos Deus como nosso Senhor que Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe te abençoe te abençoe